É, essa música de trabalho que eu pensei pra todos os companheiros É, aeroporto a Deus Todos os companheiros Parado na imensidão Minha aeronave sumiu no espaço Levando meu bem, meu coração Saí de pressa, entrei no meu carro Assim como um louco, cargando os pneus A minha alegria morreu ali No aeroporto do Tênis de Adeus Meu amor partiu para bem distante No jato que parte o bom viário E para expressar o que estou sentindo Não tem palavras no dicionário Na plataforma fiquei chorando Todos os parados na imensidão Minha aeronave sumiu no espaço Levando meu bem, meu coração Saí de pressa, entrei no meu carro Assim como um louco, cargando os pneus A minha alegria morreu ali No aeroporto do Tênis de Adeus Saí de pressa, entrei no meu carro Assim como um louco, cargando os pneus A minha alegria morreu ali No aeroporto do Tênis de Adeus Carlos e Marlonia Carlos e Marlonia aqui no Sertã em Festa E nós vamos mandar essa música para o nosso amigo Noé Si Lá de Caraíba, Rio Grande do Sul Ao pessoal do Rio Grande do Sul Em sintonia com o Sertã em Festa Nosso carioso abraço a todos vocês E agora nós vamos continuar com eles André Júnior e Magno Magno Boa noite.